11h48, estamos quase indo embora. Deixa eu falar uma coisa, vou mandar um abraço pro meu amigo Romel Silva, proprietário do FISC, que tá nos assistindo. Em breve tem sorteio de vocês, pra vocês fazerem FISC por conta aí, ó. FISC for free. Pois é, pois é, pois é. Ó, gente, o negócio é o seguinte. Tem gente nos Estados Unidos, o Márcio, na França, em Paris, em Los Angeles, nos assistindo agora, entendeu? Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Vamos falar de Fitbox, que é nutrição inteligente, antes da gente despedir, Márcio respondeu a última pergunta. Fitbox é nutrição inteligente. Você escolhe a quantidade que você quer de pratos pra você ter no seu almoço, jantar, enfim, levar pro seu... Levar pra você ir almoçar, levar pra você jantar. Você pode ser representante de Fitbox, só você ligar aqui pro telefone 997996010. Ou então procurar lá no supermercado, super bom, tem empresa da Fitbox. Gente, comida sem nada, sem nada, sem nada, sem sódio nenhum. Vamos responder a pergunta pra eu ter que terminar? Qual é a pergunta da Agma? Só pra gente terminar aqui agora. Ah, é... É da onde a menina? Qual o nome dela? Simone perguntou, do Parque Santo Antônio, se é normal o Bulldog dela ficar com o olho lacrimejando demais. Não, não é normal. O Bulldog, me falta aqui uma palavra bonita que a gente falou no início, que é o Braxefa. Ele tem a carinha um pouco achatada, né, entre aspas. Então, provavelmente tá tendo alguma compressão no canal lacrimal, que é bem no cantinho do olho aqui. Ou ele tá obstruído e acaba fazendo a lágrima, formando aquela secreção, parece uma remela mais grossa. Ou seja, tem que ter cuidado. Tem, tem que ter cuidado e tem que levar no veterinário pra olhar, senão começa a ressecar a córnea. Ó, o Márcio vai voltar comigo, não tem mais tempo, tô levando esse porro aqui pra caramba, tá? Porque o Carlos Coelho entrou agora. A gente vai despedir de vocês o Wesley Safadão e Marcos e Beluti com o novo DVD acústico tão feliz. E a Dagmar vai ligar pra todo mundo que ganhou. E eu estourei meu tempo hoje, tá? Um beijo daqui da feira que vem. Fomos. Tchau, 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 tchau. Marcos e Beluti, fui! Marcos e Beluti, fui!